Shalom! Estamos começando o nosso Devocional Diário e hoje eu quero falar sobre ter tempo para tudo, ou tudo tem o seu tempo. E pra isso eu vou ler Eclesiastes 3, que é uma passagem bem conhecida, do versículo 1 até o versículo 8. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de guerra e tempo de paz Aqui, primeiro ele fala que tem tempo determinado para todo propósito debaixo do céu Tempo de nascer, tempo de morrer Aqui é básico, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Aqui ele está usando um exemplo da natureza que é assim mesmo Mas vamos trazer isso para a nossa vida? Nós estamos sempre semeando, plantando coisas A Bíblia nos ensina que aquilo que nós plantarmos, aquilo nós vamos colher Então não tem como eu plantar abacaxi e esperar colher banana Não vai dar, você vai colher o abacaxi E aí ele fala que tem tempo de arrancar o que plantou Como eu vejo isso aqui? Tem coisa que nós vamos fazer na nossa vida que dão resultados ruins Então eu não posso simplesmente continuar plantando aquilo Eu tenho que parar, eu tenho que plantar outras coisas Eu quero ter melhores resultados lá na frente, eu tenho que plantar coisas melhores Então existe tempo para tudo Eu falei recentemente em um desses vídeos nossos aqui do Devocional Sobre você colher com paciência e plantar com perseverança Então se você está colhendo coisas ruins, tenha paciência Para de reclamar e para de plantar as mesmas coisas que você plantou Que trouxeram para você esses resultados Para, colhe, porque você vai colher até o fim Aquilo vai dar os frutos e colhe com paciência Mas ao mesmo tempo continue plantando coisas que vão trazer os resultados que você quer E persevere plantando isso Porque com o tempo isso vai gerar fruto Isso é um princípio que Deus deixou para nós aqui na Terra Aí ele fala que tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Está muito relacionado nessa questão da gente destruir as coisas que nos fizeram mal Deixar para trás essas coisas que atrapalharam a nossa vida Às vezes você tem que se afastar de pessoas Às vezes você tem que se afastar de ambientes De situações Para que você possa mudar de vida Para que você possa crescer Então existem coisas que você tem que deixar para trás Ou você tem que derrubar Às vezes você tem que desfazer amizades Você tem que desfazer laços que você fez com pessoas Você tem que deixar ambientes que te contaminam Que te atrapalham Que te travam E tempo de edificar Você tem que procurar coisas que vão fazer você crescer Que vão fazer você avançar Existe tempo para tudo É claro, Deus sempre tem um objetivo nas situações da nossa vida Então muitas vezes a gente fica numa situação Que a gente não consegue sair dela Você fala, puxa, eu precisava mudar isso aqui Eu precisava sair daquilo Mas Deus cerca a gente de tal forma que a gente não consegue E quando isso acontece Significa que aí não é o tempo de derrubar É o tempo de esperar e entender o que Deus quer Aprender a lição Que Deus quer que você aprenda daquela situação Crescer com aquilo E aí no momento certo Deus abre a porta para que você consiga sair daquilo ali E mesmo nessa dificuldade Mesmo nessa situação que parece que não tem saída Ali Deus pode mudar a sua vida Pode crescer em você Se você aprender as lições Vamos lá Tempo de chorar e tempo de rir Eu acho isso aqui muito legal Aí depois ele fala Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria Por que eu acho isso legal? Porque as pessoas tendem a reprimir a tristeza Nos dias que você está triste Você quer fugir dela Você quer colocar um louvor para cantar Ou você quer assistir um filme engraçado Ou tem gente que já vai sair Vai fazer besteira pela rua De alguma maneira a pessoa quer fugir da tristeza Isso aí está errado Porque existe tempo de chorar Tempo de prantear E existe tempo de rir Então se você está passando por uma tristeza Tem alguma coisa dentro de você Que está te fazendo mal Que está fazendo você chorar Que está te oprimindo Não é para você fugir É o tempo de chorar Então nesse tempo você tem que deixar a tristeza agir Mas não é só deixar ela agir Você precisa também entender isso aí Porque se o seu cérebro está mandando essa tristeza para você Porque a tristeza é uma emoção Que a gente interpreta aí São elementos químicos Que vão sendo produzidos aí no nosso corpo Pelo nosso cérebro E essas coisas têm um objetivo Então você precisa entender o porquê Muitas vezes num dia triste Você fica triste Você chora Você fica mais quietinho Não vai procurar assistir nada Ver nada Vai para o quarto Chora, ora Fala, senhor eu estou triste Aconteceu isso, isso e isso Me ajuda a crescer Me ajuda a entender isso aqui Para que eu possa crescer Avançar Para que esse sentimento Produza o que ele precisa produzir Deixa doer E aí você vai entender E com certeza No dia seguinte você já vai estar melhor Eu experimentei isso várias vezes na minha vida O problema é quando essa tristeza Perdura por muitos dias Aí duas, três semanas Sem parar todos os dias Você não está comendo Não está dormindo Está só chorando Não quer fazer nada Aí é um problema Você precisa procurar um terapeuta Procurar uma ajuda Mas momentos de tristeza na vida Nós vamos ter E muitas vezes Essas depressões Que as pessoas têm É resultado de muito tempo Reprimindo emoções negativas Por isso que reprimir emoção negativa É um problema Você precisa aprender a lidar com ela Gerenciar ela Entender o que ela quer te dizer Porque aquilo vai produzir o efeito correto Aquilo não vai ficar preso em você E você não vai ter problemas Lá na frente Tempo de espalhar pedras Tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se De abraçar Olha que interessante isso aqui Tem tempo Que você vai estar perto das pessoas Você vai querer estar junto Você vai querer se relacionar Você vai querer estar junto Mas vai ter tempo Que não vai ser assim Tem pessoas que têm dificuldade De entender É que muitas vezes Aquela pessoa que você acreditava Que era seu amigo Aquela pessoa que você amava tanto É difícil acreditar Que ela tem um problema E que muitas vezes Ela não quer que você cresça As pessoas até querem ver você bem Mas dificilmente Elas querem ver você melhor que elas Então quando você começa a crescer demais Muita gente começa a incomodar E aí essas pessoas vão mostrar Um lado delas Que talvez você não queria enxergar E desse tipo de pessoa É melhor se afastar E às vezes são pessoas que você ama Às vezes são pessoas próximas A você Isso não significa que Afastar e desprezar Não conversar Não se relacionar Não é isso não É você entender Que aquela pessoa tem um lado Que é prejudicial Que aquilo vai atrapalhar O seu crescimento Vai atrapalhar o seu avanço Então você não pode ter Um relacionamento muito íntimo Você tem que se afastar um pouco Infelizmente a vida é assim O ser humano foi contaminado Pelo pecado Todos foram Eu não estou dizendo aqui Que é culpa de um ou de outro A pessoa também tem os problemas dela As dificuldades dela Que ela não está conseguindo superar Mas você tem que entender Que esses problemas são dela Não são seus Você tem que lidar com os seus E crescer E aí se você tem condição De ajudá-la E ela Quer ajuda Aí você pode ajudar Entenda Todos precisam de ajuda Mas nem todos querem Deus ajuda Quem quer ajuda Você pode perceber Que Deus não interfere Deus não vai entrando Claro A Bíblia fala assim Agindo Deus Quem impedirá É isso mesmo Se ele quiser fazer Ele faz o que ele quer A hora que ele quer Mas a gente percebe Na vida Que Deus sempre espera Uma resposta Do ser humano O ser humano se abrir O ser humano se dispor O ser humano pedir E aí Deus entra A gente percebe muito Essa interação Entre Deus e o homem Ao longo da Bíblia O erro de muita gente É esse É olhar e falar Ela está precisando de ajuda Aí você chega lá Já falando Mas Será que ela quer? Por isso que as pessoas não mudam Porque é muita gente Querendo ajudar Dar palpite Fazer isso Mas a própria pessoa Não quer sair do lugar Então se você percebe isso Você tem que afastar-se De abraçar Infelizmente Tem que dar uma distância Ora por ela Se disponha Para que quando ela Precise de ajuda Você ajude Mas você tem que deixar Ela seguir o caminho dela E orar Para que Deus possa Tocar o coração E transformá-la Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deitar fora Só que de novo É um equilíbrio Tem época Que você vai crescer Você vai avançar Parece que as coisas Vão estar dando tudo certo Para você São bons momentos Mas vão ter tempos também Que as coisas vão cair Faz parte da vida São ciclos Então o segredo É você aprender a viver Como o Paulo disse Contente em toda e qualquer situação Se você tem a consciência De que muitas vezes Vão ter dificuldades Que nem sempre Você vai só crescer Nem sempre as coisas Vão ser só boas Se você tem essa consciência Na hora da dificuldade Você não sofre tanto E você consegue avançar Com mais paz Com mais alegria E sair da dificuldade Com mais rapidez Porque se você aprende As lições Que as dificuldades te trazem Quando vem uma nova Você já aprendeu a lição Você já sabe Como fazer Deus já te deu Essa experiência Então você consegue Passar por aquilo Com mais rapidez E com menos sofrimento Tempo de rasgar E tempo de coser Tempo de estar calado E tempo de falar Essa aqui É complicada A gente tem dificuldade De segurar Nossa língua O capítulo 3 Do livro de Tiago Da epístola De Tiago Fala sobre isso A gente domina a língua A gente domina O corpo inteiro Então nós devemos entender Que as vezes Você tem que ficar calado Lembra que eu falei A questão de ajudar pessoas Você querer dar opinião Querer interferir ali Você está vendo que é errado Ao seu ver Aquilo é errado E a pessoa está precisando Mudar aquilo Você vai lá e fala Mas ela não queria ouvir Então as vezes É tempo de ficar calado Tem que entender isso aí Não é fácil Isso também serve Para o nosso aperfeiçoamento E também o tempo de falar Vai ter tempo Que Deus vai tocar você E você vai falar com a pessoa E ela vai ser ajudada Essa é a diferença Quando a pessoa está Num momento que ela está Aberta para ser ajudada Você está conectado com Deus E aí Deus toca no seu coração E você fala Aquela pessoa realmente é ajudada Agora se você interfere Num momento que não é para interferir Se você fala o que não é para falar Se você fala do jeito Que não é para falar Você atrapalha a situação E bloqueia mais ainda aquela pessoa E outra coisa importante Que é tempo de calar E tempo de falar Tudo pode ser dito Na hora certa Da maneira certa E no lugar certo Tem pessoas que não falam Elas não conseguem falar não Elas não conseguem Pôr limites Aí as pessoas Não vão te respeitar Porque até onde a pessoa Vai na sua vida É até onde você deixa ela ir Então se você não fala não Se você não põe limites Se você não fala Que uma coisa está te incomodando As pessoas vão continuar Fazendo isso aí Então você precisa falar Agora qual é o problema A pessoa cala Quando é para falar Aí ela vai segurando aquilo Aquilo vai ficando lá dentro E aí ela explode E fala um monte de besteira Por quê? Porque não falou Na hora certa E aí acaba falando De uma maneira errada Então você tem que Pedir para Deus discernimento Para eu Falar na hora certa No momento certo E do jeito certo Mas tem que falar Ó, isso aqui eu não gosto Isso aqui não está dando certo Casal É muito comum você perceber Que o casal Não se comunica direito E aí começa a ter Um monte de problema Por quê? Porque não fala o que é para falar Ou fala Mas da maneira errada Já vai gritando Já vai brigando Já vai xingando Não vai dar Não vai funcionar Então pede para Deus Te dar discernimento Para você falar as coisas Não precisa ficar Se martirizando Se oprimindo Ah não Deixa Você não vai arrumar problema Ah eu vou ficar quieto Para não arrumar briga Isso aí está errado Você está gerando Um problema maior Se você falar Da maneira certa Na hora certa E no lugar certo A coisa vai acontecer E vai gerar fruto E vai ter paz Você vai ter paz A pessoa envolvida Na situação vai ter paz E vai melhorar Para todas as pessoas Que estão aí Ao redor de você Tempo de amar E tempo de aborrecer Tempo de guerra E tempo de paz É legal isso aqui né Porque Tem coisas que as pessoas Vão fazer Que você não vai gostar Tem coisas no relacionamento Com as pessoas Que te incomodam Aí de novo Entra naquela situação Do limite que você dá Vai ter tempo Que você vai ter Que acolher a pessoa Vai ter tempo Que você vai ter Vai lá Puxa não Ela está passando Por um momento difícil Eu vou esperar isso aqui Espera ela passar Por essa fase Vamos ajudando Aí ela avançar E depois que a pessoa Melhora Aí você fala Lembra Tempo de calar E tempo de falar Tem hora que você tem Que amar Que você tem que acolher Mas tem hora Que você vai ter que falar Olha aqui não Tempo de aborrecer Percebe que é um equilíbrio Quando eu falei da tristeza É a mesma coisa aqui Às vezes você fica com raiva E está tudo bem Que você não pode Deixar essa raiva De dominar E você sair fazendo besteira Aí você pecou A Bíblia fala Iraivos E não pequeis O problema não é ter raiva Isso faz parte Da biologia Do ser humano O problema é você Acumular aquilo E soltar E olha qual é um problema Maior ainda Que as pessoas Por exemplo Vão para o trabalho Acontece um monte de coisa Ruindo no trabalho Aí volta para casa Aí desconta no marido Na esposa Nos filhos Isso é injusto Porque a culpa não foi um deles Aí você não fala Com a pessoa que está lá fora Mas xinga a sua mulher Que está do seu lado Você não fala Com a pessoa que te incomodou Lá no trabalho Uma coisa está acontecendo Você não está gostando Você não põe o limite Mas chega em casa Vai lá e desconta no seu filho Olha como é injusto isso As pessoas que te amam Que estão do seu lado Que estão ali Junto com você Vivendo a vida com você As pessoas que têm mais valor Na sua vida Você trata elas mal Mas não tem coragem Chega lá no outro E fala assim Olha Eu não gostei do que você falou Para mim Vamos acertar isso aqui Procura não fazer assim Assim Assado Só de fizer isso E impor os limites Você consegue mudar Até o ambiente Onde você vive É uma questão de Auto-observação Se perceber no dia a dia E praticar Todos os dias E é claro Senhor Me dá discernimento Senhor me ajuda A entender como eu devo agir Nessa situação Sempre procura Comunhão com o Senhor Direção na palavra A palavra já está escrita Tenha direção aqui Você lê Você entende o que fazer E vai praticando Com certeza Deus Vai te dar o discernimento E você vai viver Em paz Amém? Era isso que eu queria dizer Para você hoje Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui Ative as notificações Para você não perder Nenhum vídeo aqui no canal Também compartilhe esse vídeo Com seus grupos Da família Da igreja Compartilhe com as pessoas Que você acha Que precisam ouvir Uma palavra dessa As pessoas estão buscando ajuda Essas pessoas ao ouvirem Uma palavra Muitas vezes podem ser ajudadas Deus tocar O coração delas Amém? Que Deus te abençoe E até a próxima Se Deus quiser Muitas vezes a gente vai ter Muitas vezes a gente vai ter